Graça e paz da parte de Deus, esteja com os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Amados irmãos, neste vídeo eu gostaria de transmitir uma informação, mas antes eu gostaria de pedir já a todos os meus amigos se inscrever no meu novo canal no YouTube, eu tenho um novo canal e nesse mesmo canal eu procuro responder as perguntas que normalmente as pessoas fazem para nós o canal chama-se Meditações Diárias, eu deixarei o link aqui na descrição para você e que eles vão aprender a Palavra de Deus, convido você a se inscrever no canal e no canal você já poderá encontrar alguns vídeos bastante interessantes um dos vídeos, outro até a respeito de Salomão, pergunta que não se cala esse será que Salomão, filho de Davi, foi salvo? então no canal você vai encontrar este vídeo e vai ser benéfico você presenciar, ou seja assistir o vídeo, creio que vai te ajudar bastante e por outra também era para manifestar a todos que o Facebook bloqueou a minha conta oficial isso quer dizer que eu resolvi então criar uma nova conta no Facebook então para você que também deseja me seguir no Facebook, deixarei o link na descrição e para os meus amigos que já me seguem há bastante tempo sabe que também eu tenho um canal no Telegram, também deixarei o link no Telegram assim como o link do Instagram, porque algumas vezes eu faço vídeos e 90% dos meus amigos não recebem notificações, mas eu tenho feito questão de assim que eu faço um vídeo pego o link e posto no Telegram, então isso quer dizer que se o Facebook não te notificar do novo vídeo que eu publiquei, então a partir do Telegram você vai receber a informação que o Batista José publicou um novo vídeo então você vai entrar no Telegram e a partir do Telegram você vai encontrar o link e o link vai te direcionar diretamente na plataforma do Youtube queridos irmãos, queridos amigos, eu estou com pretensão de fazer uma mini série e nesta mesma série eu quero tratar respeito da exegese e quais são os passos da exegese normalmente as pessoas perguntam sempre para mim, como é que se faz uma exegese em um texto sagrado então eu gostaria de fazer vídeos curtos falando paulatinamente no espaço da exegese a pretensão mesmo é levá-los, irmãos, a compreender esta questão pois nós estamos cansados de pegar um texto sagrado e interpretar de forma superficial eu creio que se nós conhecermos o espaço da exegese nós não passaremos mais a interpretar os textos sagrados de forma superficial porque é bom quando o expositor, o pregador, o ministro está a transmitir a palavra de Deus ele transmite com profundidade o texto sagrado não atribuindo o texto sagrado para as ideias, não mas extraindo o texto sagrado, isso é o conteúdo mas só que para que alguém cava o texto para que alguém tira os tesouros antes que eu dou no texto essa pessoa tem que conhecer quais são os passos da exegese e eu vou colocar aqui no Rodatera alguns passos que nós estaremos a tratar nessa nossa mini série, ou seja, nessa nossa série onde vamos tratar a respeito dos passos da exegese então para você que se interessar, peço que acompanhe sempre o canal procura sempre verificando se é um novo vídeo no canal porque talvez o Facebook não poderá te notificar todas as vezes que eu postar um novo vídeo então, esta era a informação que eu gostaria de transmitir para os irmãos, para todos e para você que sempre costuma assistir os meus vídeos eu penso que sempre que eu publicar um novo vídeo dê sempre um gosto porque quanto mais os irmãos darem um gosto no vídeo, eu estarei partilhando, eu estarei publicando no YouTube, perceberá que você de facto é um seguidor fiel e há uma facilidade de te notificar sempre que eu postar novos vídeos mas, se você não curtir, só assistir, há uma probabilidade do YouTuber pensar que você não é um seguidor fiel então, há uma facilidade, ou seja, há uma probabilidade mesmo deles não te notificar algumas vezes que eu postar novos vídeos então, para você que tem me seguido, curta sempre os vídeos se possível for, comenta, fala alguma coisa, o que achaste no comentário e talvez tenha uma sugestão para dar para mim então, vai ser sempre muito benéfico esta interação e também pedir já que convidem seus amigos a se inscreverem no meu canal creio que isso vai ajudar tanto na produção dos conteúdos creio que vai ser benéfico, pois algumas pessoas, principalmente os meus amigos brasileiros uma vez que 90% dos meus amigos, os meus seguidores aqui no YouTube assim como em outras redes, vocês são brasileiros creio que vai ser benéfico alguns brasileiros conhecerem canais de Irmãos Angolano pois nesse mesmo meu canal também farei questão de algumas vezes manifestar a realidade do nosso povo do povo angolano, pois alguns brasileiros têm procurado saber como é que nós vivemos como é que é o evangelho aqui então, creio que também passarei a transmitir, a passar essas informações a vocês, meus amigos brasileiros e desde já, agradeço a você que estará assistindo este vídeo a você que tem me seguido constantemente que Deus possa o abençoar já é fácilsighted que sua tecnologia Obrigado.